Você é o meu único amor, ah meu amor, como eu queria poder, na verdade saber cantar, iria cantar no seu ouvido, iria te fazer sonhar, com a minha melodia romântica, seria uma música bem romântica, apaixonada, pois você não merece menos do que o mais puro e verdadeiro amor, mas já peço desculpas amor, pela minha desafinação, minha falta de tato, mas é que eu te amo tanto e quando a gente tá assim apaixonado amor, a gente faz cada loucura, não é? A gente fica louco de amor, fica sensível, imagina só, um homem sensível, esse homem sou eu, não tenho medo de dizer não, sou vaidoso sim meu bem, quero você pra mim, pra isso, eu não quero que você tenha do seu lado um homem, um homem que não se cuida, um homem que não se ama, um homem que não cuida do amor da sua vida, você merece meu bem, todo cuidado, toda atenção, todo carinho, carinho, você merece um homem que não se ame, do jeitinho que você é, merece beijos, abraços, carinhos, carícias, por isso te faço esta declaração de amor, sem nenhuma vergonha, porque eu sou apaixonado por você, minha princesa, sou muito apaixonado, e antes de falar desse amor todo que eu tenho em meu coração, não se esqueça de conferir sua inscrição no nosso canal, deixar aquele joinha gostoso, maroto, e abrir o seu coração, com carinho, com paixão, que aí eu fico muito mais gamado em você, não vou, meu bem, ficar aqui, falando palavras bonitas, apenas da boca pra fora, porque esse não sou eu, eu sou um homem de verdade, que te ama e te deseja, o tempo todo, e a gente merece muito ser feliz, meu bem, merecemos muito toda essa alegria, toda essa paz, essa luz, A melodia do amor que nos encanta, e é com você, meu bem, que eu sinto toda a paz, que o meu coração necessita, é você, o meu grande verdadeiro amor, que quando chega consegue romper todas as barreiras, que existiam ao redor do meu coração, é a sua voz, meu amor, que eu quero ouvir, é o seu toque, seu beijo que eu quero, Por isso nunca deixarei de amar você, sabe, eu nunca vou deixar de dizer todos os dias, o quanto eu te amo, Que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo muito de verdade, do fundo do meu coração, Nunca vou deixar de tentar te fazer sorrir, tentar cantar uma música assim, aleatória, e dizer, Pra você, pra você, meu amor, meu único amor, que eu te amo, pra sempre, E sempre que você precisar desabafar, pode contar comigo, porque eu vou estar do seu lado, Custe o que custar, amor, pra tudo, pra qualquer coisa, em qualquer momento, Sempre vou estar aqui por você, mesmo que um dia você não volte, não me queira mais, Eu vou continuar te esperando, daqui a cinquenta, noventa anos, Porque minhas juras de amor são eternas, E o meu amor por você nunca terá mudado, meu bem, Muito pelo contrário, será sempre, cada vez maior, e maior, e maior, muito mais grande, Muito maior mesmo, meu bem, Eu sei que não existe mais grande, mas, é só pra te fazer sorrir, Sorrir, mas, é grandão, tão grandão, é bitelo, meu bem, Aqui nas Minas Gerais, a gente fala assim, é bitelo, chega, Oh diacho, O seu amor, é a minha felicidade, Minha motivação, Melhor presente, que eu poderia ter recebido, das mãos, Do próprio, do próprio, papai do céu, Porque é você, quem me faz sorrir, mais alto, e quando eu sorrio, com você, meu bem, Mesmo que seja, por qualquer, piada, sem graça, meu sorriso, é verdadeiro, Olha, você não entrou, na minha vida, por acaso, Entrou, pra ser, eterna, E você será, eterna, em mim, meu bem, Mesmo que passe, um século, Eu nunca, nunca mesmo, vou me esquecer, De nada, que você já fez, por mim, De nenhum detalhe, De nenhuma palavra, Nunca me esquecerei, Do carinho, Que você tem, por mim, De cada beijinho, De cada abraço, De cada amor, De cada toque, De cada beijo molhado, gostoso, Ah, Seu corpo gostoso, meu Deus do céu, Eu vou lembrar de você, E desse seu corpo, Que ferve a minha alma, Eu te amo tanto, Te amo tanto, Tenho noção, Tenho noção do quanto eu te amo, Minha vida, Quero você, Todinha pra mim, Quero você, Todinha pra mim, Tá vendo como hoje eu tô bem, Cantador, Cantador das belezas, Do amor, Do coração, Afinal, É você, O meu grande, Verdadeiro amor, Meu bem, Mesmo que a distância seja enorme, Mesmo que o mundo esteja contra nós, Eu sempre farei questão de lembrar que você é, E sempre será, A mulher que mudou a minha vida, Pra melhor, E a única que eu escolhi, Pra viver todos os dias, Eu te amo, Como sempre te amei, E como sempre vou amar você, Meu amor, Eu te amo muito, Muito mesmo, Olha só pra nós dois, Você é cada batida do meu coração, Você é minha em cada beijo, Você é minha em cada eu te amo que eu te digo, Você é minha em cada carinho que eu te faço, Você é minha em cada mensagem que eu te declaro, Você é minha por cada declaração de amor gostosa, Romântica e apaixonada, Você é minha em cada abraço apertado, Você é minha mulher cada vez que me mandam uma mensagem linda, Com coração aberto nos comentários, Você é minha cada vez que deixam aquele joinha nos vídeos, Você é minha toda vez que eu te vejo, Toda minha sempre que penso em você, Você é minha, Sempre é minha e pra sempre será minha mulher, Sou completamente perdido de amor, Apaixonado demais por você, Pra ficar calado não posso, Eu tenho que dizer todos os dias, O quanto eu amo você minha vida, Sou perdido de amor, E sempre vou amá-la, Por toda minha vida eu vou amar você, Por isso te fiz esta linda declaração de amor de todo o meu coração, Pra que você entenda de uma vez por todas, Que o meu amor é tudo seu, E você é toda minha, Não se esqueça amor de conferir a sua inscrição no nosso canal, Ativar as notificações para receber todas as declarações de amor que eu te faço, Não se esqueça também daquele joinha gostoso, E daquele comentário apaixonado, Que me deixa ainda mais louco de amor, Por você, Te amo tanto, Te amo muito, Que me deixa tudo seu amor, E eu a todos você, É muito louco, Eu veni, Eu veni me deixando de ver, Eu veni, Obrigado.